Gravação em sábado. Obrigada. Retomamos a sessão da manhã, do dia 25 de fevereiro de 2021, da primeira turma ordinária, terceira câmara, terceira sessão, presentes conselheiros Arivem Bramini, Marcelo Costa Marcos Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Temira Mizio Oliveira Duro e Sabrina Coutinho Barbosa e eu, como presidente, Viviane Gelati Meira. Nós vamos retomar os processos que ficaram em vista de meios, antes do intervalo de relatoria do doutor José Adão e vamos retomar o item 267, cuja recorrente é Eurocomércio Exterior, ERELE e eu passo a palavra ao doutor José Adão, por favor. Bom, como eu tinha falado aí, eu vou pedir desculpa a turma e agradecendo à doutora Sabrina, que nós conferimos aqui que esse 267 realmente é intempestivo. Então, eu estou aplicando a esse 267 a decisão que nós julgamos ontem, dois processos desse mesmo contribuinte e intempestivos. E com relação aos outros dois processos... Eu acho melhor a gente voltar primeiro a esse que é diferente, aí nós voltamos os outros. Então, com 267, o doutor José Adão está propondo não conhecer por intempestividade. Doutor Ari? Eu acompanho. Muito obrigado. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigado. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigado. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigado. Doutora Samira Mis? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade, votos não conhecendo recurso voluntário por intempestividade. Agora sim, nós passamos a 268 e a 277, que eu peço que o conselheiro resuma o voto, porque nós já conversamos bastante. Sim, exato. É só um episodio que eu fiz, os fundamentos que eu já tinha relatado antes, que é dois fundamentos para negar o provimento. Primeiro que o crédito financeiro já foi objeto de processo administrativo anterior, com decisão, inclusive, com decisão definitiva desfavorável ao contribuinte. E também ele não trouxe qualquer documento provando a certeza de liquidez dos créditos financeiros compensados. Então, eu estou negando o provimento. Então, a proposta do relator dos itens 268 e 277 é negar o provimento. Doutor Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão dos itens 268 e 277 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu marcar esses aqui. E aí nós vamos passar mais ou menos. Nós vamos passar ao item 271. 271. Também de relatoria do doutor José Adão, cuja recorrência é Cadbury Brasil em doce de comércio de alimentos. É, nós vamos julgar um a um, doutor José Adão? Não, pode julgar todos. São todos iguais. Só muda aí alguns detalhezinhos que não influenciam na decisão de mérito. Então, na verdade, nós vamos julgar os itens 271 a 276 da mesma recorrente Cadbury Brasil em doce de comércio de alimentos de relatoria do doutor José Adão. Doutor José Adão, por favor. Eu não sei se o Marcelo está aqui. Marcelo? Está aí. Está aí. Então, por favor. Eu estou só... Vou dar uma vestidinha aí para ver se todo mundo está aí. Doutora... Ah, doutora... Tá bom. Pronto. Pode continuar, por favor. 271. 271. Sim, 271. Por favor, doutor José Adão. Pode ser o 271, porque são todos... A DECOMP, a DRF, o Curitiba não homologou, só que fundamentalmente o mercado financeiro foi integralmente utilizado para a decisão de débito do contribuinte. Não remanecendo só absorvido para a compensação da parada. Conformada, ela apresentou a manifestação de conformidade, suscitando a preliminar anulidade de espaço de parte decisório e no mérito alegou que reticou a DCTF que fundamentou o indeferimento da repetição para a compensação do indébito tributário reclamado. Assim, regularidade de situação, a decompo deve ser homologada. Analisada a manifestação de conformidade, a TRJ julgou-a um procedente sobre a seguinte emenda aí. A amulgação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos contra a fazenda nacional. Não que apesar do pagamento indevido, não há créditos para compensar com os indébito do contribuinte. Anos da prova. Cabe a defesa ou anos da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão fazendada. O que mais dessa decisão é que eu entrei para os recursos voluntários exigir da amulgação da recombra alegando em síndice anulidade do desparte de situação por ausência de motivação e pela resistência de prova material. E no médico o crédito financeiro declarado para a compensação decorreu de recolhimento indevido de IPI efetuado em 32 de 99 fato gerador 31 de 7 de 2009 e formado na exigência respectiva da CTF. Após ter sido intimada da não-amulgação da DECOM verificou que no DSTF de juros de 2009 foi declarado de forma indevida débito do IPI quando de fato não havia débito desse imposto para aquele mês. Assim, reticou a DCTF original excluindo daquele débito e consequentemente resultou crédito financeiro que foi então utilizado para a DECOM em discussão. Alegou ainda que o eventual equívoco no preenchimento da DCTF deve ser superado pela autoridade fiscal bem como deve ser levado em consideração a retificadora que demonstra a existência do crédito. Quanto a nulidade eu estou rejeitando porque não há nenhum elemento aqui que seja o direito de defesa dele e ele pode se defender sem problema algum. No mérito aqui resume-se a certeza desde o crédito financeiro declarado. No presente caso, o contribuinte alegou erro no procedimento da DCTF e que somente depois de intimar o processo decisório que não morreu a DECOM percebeu que havia informado equivocadamente o débito da IPI para o mês de julho de 2009. Contudo, o conservador transmitiu à retificadora que comprova o indébito reclamado. Não existe impedimento legal a retificação do DCTF e o remédio transmitido dentro de 5 anos contado a partir do primeiro dia desse seguinte àquilo ao qual se refere a declaração dos termos do parágrafo 1º do artigo 147 do CPM. No entanto, o contribuinte não apresentou a documentação fiscal, notas fiscais e contato, razão, barra diário comprovando o indébito tributário. Cabe-lhe a ele apresentar demonstrativo de atração do imposto calculado e pago inevidamente acompanhado da referência de representação fiscal. A simples apresentação da DCTF retificadora desacompanhada daquela documentação por si só não constitui prova hábil e suficiente para a comprovação do indébito tributário declarado barra compensada. Conça expressamento para a fulgura do artigo 147 que é a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante quando visa reduzir ou excluir o indébito somente admissível adiante a comprovação do EIN que se fude. assim não tem o contribuinte comprovado a certeza que o crédito francês declarado barra compensada da discussão não há como reconhecer seu direito à repetição barra compensada do valor reclamado. Então eu estou negando provimento por falta de provas isso vale para todos em alguns ele suscituou a nulidade do disparo decisório e em outros não. mas sua proposta para 271 a 276 vota por negar provimento negar provimento porque em nenhum desses processos ela trouxe qualquer prova se ela tivesse trazido ainda nesta fase e permitisse calcular eu aceitaria e daria para ele. Certo. Podemos votar doutor Ario? Me acompanho. Muito obrigada doutor Marcelo? Me acompanho. Muito obrigada doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigada doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada doutora Semira Miss? Acompanho o relator. Muito obrigada doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada eu também acompanho o relator então a decisão dos itens 271 a 276 por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. agora eu queria que nós vamos passar para o 279 mas na verdade o 279 ele vem do mesmo contribuinte em um processo bastante similar com o 334 então eu proponho que analisemos os dois em conjunto e comecemos pelo 334 por favor que na verdade é um tema que na verdade é um tema do qual nós tratamos bastante ontem deixa eu abrir vamos lá eu vou tratar do 334 mas na verdade nos dois nós estamos conversando sobre a exigência de multa pelo descumprimento de obrigação acessória aquela multa de 5 mil reais nesse processo aqui a Receita Federal do Brasil foi no Rio de Janeiro julgou a manifestação de inconformidade improcedente e essa aqui me parece e aí eu já submeto aos senhores que a discussão vai terminar na questão da decadência a DRJ ela não tratou da decadência apesar de estar na manifestação de inconformidade e aí eu até copiei os documentos que mostram que houve decadência ou seja quando houve infração e quando a recorrente foi chamada a processo e nesse interregno aqui tinha ocorrido mais de 5 anos e aí eu estou aplicando o artigo 139 do decreto lei 3766 então a minha proposta aqui é dar provimento apesar de caber a manualidade de gestão de piso eu não estou me aprofundando aqui nisso porque eu proponho provimento em razão da decadência podemos voltar só um minuto que eu tirei o meu som também é doutor Ari por favor me acompanho muito obrigado doutor Marcelo me acompanho obrigado doutor Marco Antônio me acompanho muito obrigada doutor Salvador me acompanho obrigada doutor José Adão desculpa acompanho doutor estava sem microfone eu acompanho o seu voto muito obrigada doutora Semiramis acompanho presidente muito obrigada doutora Sabrina acompanho muito obrigada então a decisão no item 384 que nós antecipamos pelas similaridades é por dar provimento em função do prazo decadencial e agora sim deixa eu marcar isso aqui como julgado agora sim nós voltamos ao 2 era 2 aqui mesmo 274 doutora Liziane só uma pergunta o item esse item que a gente acabou de julgar o 334 o arquivo que eu tenho é que está negando o provimento ao recurso voluntário mas é o mérito além do meu mérito no começo tem uma decadência no começo do artigo tem decadência porque no final é no final está negando o provimento tem dois textos Marco vê aí tem dois textos se não fosse acessar da decadência se não fosse doaneiro eu não faria isso mas em doaneiro eu acabei analisando a não ser que claro se não fosse aplicar a decadência havia outra proposta esse valeu com o 279 também não o 279 é diferente nós vamos julgar agora passamos então o julgamento do item 279 com a mesma recorrente Europa Linhas Aéreas Sociedade Anônimo de minha relatoria a situação é a mesma mas tem uma diferença ou melhor tem duas diferenças aqui foi julgada por outra DRJ então não se discute mais a decadência já está superada e a DRJ ainda deu retratividade o que nós não demos ontem dos sete dias a DRJ deu não tem recurso de ofício então nós não vamos não vamos reanalisar aqui então o que sobrou são os casos em que mesmo aplicando os sete dias ela descumpriu e aí ela alega a violação do princípio da razoabilidade e aplicação da denúncia espontânea na verdade por súmula do CARF nós não podemos dar provimento para nenhum desses dois então eu estou me embasando aqui na súmula número dois e na súmula 126 para negar provimento ao recurso voluntário então é a mesma coisa mas a história do processo foi bem diferente então a decisão é diferente então minha proposta aqui então item 279 negar provimento ao recurso voluntário doutora 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 eu acompanho ah, obrigada doutor acompanho obrigada doutor Marco Antônio também acompanho Obrigada, doutor Salvador Acompanho Obrigada, doutor José Adão Acompanho Muito obrigada, doutora Semira Bins Acompanho Obrigada, doutora Sabrina Acompanho Ok, então a decisão do item 279 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário É... Vamos ver pra onde vamos agora Deixa eu marcar aqui Ok 280, 281, 282 Estamos vencendo aos poucos 294 302 Do doutor José Adão Por favor, doutor José Adão Podemos passar para o 302? Posso anunciar? Pode Ao julgamento do item 302 Cuja recorrente é polioto Importação e exportação de plásticos De relatoria do doutor José Adão Por favor, doutor José Adão Presidente, o outro é igual Presidente, o outro é igual Só muda o período de competência 303 Então, complementando Passamos ao julgamento dos itens 302 e 303 Ambos da mesma recorrente Poliouto, importação e exportação de plásticos limitados Doutor José Adão, por favor É um recurso voluntário contra a direção da RJ Salvador Que jogou em procedimento na ação de conformidade Proposta contra o despartessório Que homologou em parte as DECOMP Objeto deste processo A DRF Brumenau homologou em parte a DECOMP Final 7500 E homologou a de número 50 Final 5985 Sobre o fundamento que o acessamento Recursivo do contributo Foi insuficiente Para as homologações pleiteadas Ela, ultimada e se apresentou Uma reflexão de conformidade De longa, descrevendo aí As razões dela Que eu vou tomar a liberdade de não ler Porque lá no meu voto Vai ficar compreendido E informada a natureza disso daí A minha exatação de comunidade A DRJ jogou em procedente Sobre a... Conforme acordo Assim, imentada Mas tudo IPI Período IPI Ressentimento de crédito Não há direito Ao ressentimento de crédito De IPI Ressentimento de insumos Destinado para comercialização A DRJ achou que os insumos De fato foram para comercialização E não para industrialização Intimado dessa decisão O que eu tenho que ter Por circunstância com os frontais Insistir na alugação Do DECOMP A legenda De preliminar A unidade das partes Estes horas Sobre dois argumentos Primeiro Inversão Um bônus da prova Com base na presunção Tendo em vista Que a fiscalização Cruzou os créditos Levando-se em conta Apenas o código fiscal Das operações E prestações CFOP Desconsiderando A possibilidade De sua reclassificação Posterior Pelo fato de a nota fiscal Adiantada Da mercadoria importada Ter sido demitida Pelo próprio contribuinte E ainda desprezou Os outros elementos De prova dos autos Dois De que os créditos Adotados para as alterações No crédito apurado Do PEDECOMP Não ter sido claro E também por falta De indicação legal Que eu respaldasse E bem No mérito O reencordamento fiscal Inicialmente Foi indicado Em algumas notas Ficais Com o CFOP 3.102 Corresponde A aquisição E importação De mercadorias Para a revenda Contudo Posteriormente Constitulado Aquele código Foi corrigido Para o número 3.101 Referente A aquisição Da importação De mercadorias Para a industrialização Conforme comprovam Os documentos De correção As folhas 699 Barra 717 Emitidos Nos termos Do artigo 3195 Do RIP Assim Fazem uso Aos créditos Do IPI Sobre insumos Faturados Nas notas fiscais Cursos Do COOP Foram retificados E Dos efeitos Da equiparação Legal Do estabelecimento Do estabelecimento Discorreu sobre A equiparação De estabelecimento Comercial e industrial Concluindo Que ainda Que as mercadorias Importadas Não tivessem Ducidado Fazem uso Aos créditos Por serem Equiparados Do estabelecimento Industrial Contra a nulidade Desse parte Decessora Que eu estou Rejeitando Porque eu acho Que não Há nenhum Motivo Aqui para Declarar Sua nulidade No mérito O que se discute Aqui é A certeza Que eu desde O crédito financeiro Declarado Inicialmente Cabe resultado Que a prestação De documento A matéria Dos fatos Dos efeitos Da equiparação Legal Do estabelecimento Ou seja Da equiparação Do contribuinte A estabelecimento Industrial Ficou prejudicado Porque ao contrário Do sentimento Em momento algum Tanto a autoridade administrativa Como o jogador De grande distância Utilizou Dessa suposta De preparação Para fundamentar A goza Dos créditos Do IPI Declarado Mais Comerçado Nas recontas Em discussão O fundamento Legal Utilizado Pela autoridade Administrativa Para a goza Dos referentes Do crédito Foi o fato Que as Recrições Segundo Seu atendimento Terem sido Efetuadas Para revenda E não Para industrialização Nas notas fiscais Concepcionalmente Rompas Para comercialização E nos perder Compras O seu Feu P302 Que corresponde A compras Para revenda De fato A matéria De médicos Resiste a comprovação De que as aquisições Bá e importações De mercadorias Constante As notas fiscais Cursos créditos Foram Foram Glosados Per Se destinar A industrialização E não A comercialização Para terceiro O contribuinte Segundo Seu Contrato Social Tem como Atividade Econômica Dentre outras A industrialização E a comercialização Para atacar De artigos E de embalagens De plástico E etemoplásticos A fiscalização Glosou os Cais Apenas Não somente Com o fundamento Na natureza Da operação Em formato Anotas fiscais Ou seja Comprar Para a comercialização E nos pega Como nas quais Foi informado O CFO P3.602 Que corresponde A aquisições Bá e importações Para a comercialização Em momento Tal 1 Levando-se em conta Atividade Econômica Contra o BIN A fiscalização Realizou Dizendo No estabelecimento Industrial Ou intimou A comprovar A atização Dos referidos As feitas As mercadorias Como insumos No seu processo Produtivo E principalmente Demonstrou Que tais Mercadorias Foram revendidas Tais mercadorias Bá e insumos Foram revendidas E não Industrializadas Aqui eu trago Reproduzo aqui Os artigos Do decreto Do RIP E no presente caso As notas fiscais As coisas agora Foram efetuadas Para a insumos E mantidas Pelas São de aquisições Bá e importações Dos insumos PP Homo Injeção Propilco 40H92M PP Randon Injeção Propilco 45RC60 PP Homo Etc Segundo A ANCM Barra SE Tais matérias-primas São polímeras De propileno Ou de outras Olefinas Em formas primárias E coprolímeras De propileno Destinados A fabricação De embalagens E artigos De plásticos Na manutenção De conformidade A gente apresentou Os documentos Comprovando Equívoco Na classificação Da natureza Da operação As folhas 699-719 Consta o documento De correção Da natureza Cofp das operações As copas Das notas fiscais De números Tais e Tais e Tais Comprovando Que se trata De insumos Para a Andestriação Cofp 3.101 É sabe Que os documentos De conferência Foram expedidos Tempestivamente Dentro do restivo Mês de emissão Das notas fiscais A correção Das notas fiscais Está prevista No RIP Assim Demonstrado Que de fato As mercadorias Bairro de insumos Importados Foram utilizadas No processo De produção Contribuinte E tem direito De acreditar Do IPI Das notas fiscais Aí numeradas Bem como Direito ao recebimento Da compensação Do saldo Trimestral Então pra mim O contribuinte Carreiro Osalto Há provas Mais que suficientes Para comprovar Que se trata Que as importações Dessas Matérias-primas Aí foram Utilizadas No seu processo Produtivo Então eu estou Dando provimento Parcial Ao recurso Contribuinte Parcial Porque vai Recalcular Na realidade Eu estou Atendendo Todo o assunto Que ele pediu Dessas notas fiscais Para rejeitar A preliminar De unidade E também Tem a nonidade Rejeitar A preliminar De unidade Dos partidos E no momento Reconhecer O direito De se acreditar Do IPI Destacado Nas referências Notas fiscais Cabendo Autorização De ser competente Aporar Só o crédito Trimestral E homologar As de compra Até o limite Do crédito apurado Esse é o meu voto Presidente Para ambos Os séculos Gente, você está sem som Desculpe Eu achando que você Estava sem som Doutora Desculpe Estava um pouco De barulho Aqui Bom Então nós temos Aqui o voto Do relator Algum comentário Podemos passar a votação Então o voto Do relator É pelo parcial Provimento Doutor Ari Muito didático Seu voto Seu Jordão Parabéns Acompanhe o relator Muito obrigada Doutor Marcelo Muito bom Doutor Parabéns O relator Obrigada Doutor Marco Antônio Acompanhe o relator Obrigada Doutor Salvador Acompanho Obrigada Doutora Semira Miss Acompanho o relator Obrigada Doutora Fabrinha Com o relator Obrigada Eu também acompanho o relator E acompanho demais Os elogios Muito elucidativo Seu voto Então a decisão É por unanimidade De voto Rejeitar a preliminar De unanimidade Do prédio decisório E do mérito Dar parcial Provimento Reconhecendo o direito De se acreditar Do equilíbrio Estacado Nos referências Fiscais Cabendo Autoridade Administrativa Competente Para o saldo Trimestral E homologagem De contas Até o limite Do crédito Curado Essa decisão É por item 302 E 303 Passamos Agora Para o item 304 De relatório Doutor Marquantoni Pode ser sim Já está na pasta Podem abrir o arquivo E eu já vou Já vou começar Eu só vou anunciar Aqui então Passamos Ao julgamento Do item 304 Cujo é recorrente A claus Benelúcio E comércio Eireli E eu passo a palavra Agora sim Ao relatório Doutor Marquantoni Tá certo Esse processo Ele refere-se A pedido De ressarcimento Cumulado Com compensação Em que houve Apreciação Por meio De despacho Decisório Eletrônico Em que O crédito Foi totalmente Reconhecido Mas Insuficiente Para Compensar A integralidade Dos débitos Da recorrente Então a recorrente Ela tá se Insurgindo Quanto a isso A insuficiência Do crédito Para a compensação Dos débitos Eu vou partir Então direto Direto ao voto Em que Eu esclareço Aí Essa Essa questão Melhor Tem uma preliminar De cerceamento De defesa Ela Ela Diz que O acordo Recorrido Deixou de Analisar Os fundamentos E argumentos Delineados Na manifestação De conformidade Diz que A DRJ Preferiu Realizar Verificações De prelibação Do presente Feito Argumentando Que não Possui a Competência Para analisar Do creitório Em virtude De pedido De assacimento Não ter sido Objeto De pedido Original A DRJ Deixou Explícito Que não havia Mais litígio Já que O crédito Totalmente Foi reconhecido Então Ela Diz que Entende Em virtude Da valorização Das provas E argumentos Evidenciados O acordo Incidiu Evidentemente De defesa E cita As justificativas Que entendem De aplicar A situação Eu digo Aqui Que a DRJ Deixou Bem explícito Que não Detinha Competência Para se Manifestar Além do Pedido Crédito Pleiteado Que aliás Fora Integralmente Reconhecido Conforme O voto A seguir Transcrito Estou Transcrevendo O voto Da DRJ Que tem A situação Fática E os Fundamentos Jurídicos Para Julgar Improcedente O pleito Da recorrente Do que for exposto Estou deixando Bem claro Aqui Que o que foi Pedido No 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 Concedido E que Uma vez Sendo Reconhecido Integralmente Não há Líde Que possa Ser Instaurado Em decorrência De ato Administrativo Original A conformidade Da recorrente Refere-se A insuficiência De seu crédito Para amortizar Os débitos Compensados Ou seja Quanto a cobrança Do débito Remanescente Do encontro De contas Designação Essa Que não Permite A apreciação No rito Estipulado Pelo Paz Em decorrência Do disposto Do artigo 74 Com as alterações Aliás Em decorrência Do disposto No artigo 74 Da lei 9.4396 Com as alterações Bem como Do artigo 7º Parágrafo 1º Do ICAF Há de se concluir Que a análise Descolegiado Quanto a pedidos De restituição Estacimento E compensação Limita-se A verificação Da existência Dos créditos Não há competência Pois para análise Concedente aos débitos Declarados Na deconto Estou citando aqui Um julgamento Acerca desse Desse tema Que é do Conselheiro Breno Da nossa turma E eu estou dizendo aqui Que a ademais É recorrente Quer se valer Nestes autos De crédito adicional Não preenchado No perder comp Com final 8693 O que estrapola O limite de apreciação Do direito do vitório Aqui preenchado Então Enfim Eu estou votando aqui Por conhecer em parte Do recurso voluntário Apenas quanto a prelimina Assuscitada Para rejeitá-la Essa aqui É a síntese Do meu voto Obrigada Doutor Marcos Antônio Podemos votar Sim Doutor Salvador Marcão Eu estou aqui Estou tentando entender Geralmente acontece isso mesmo Mas por que Que o crédito Foi insuficiente Ele declarou um débito Maior do que um crédito Correto O débito dele Pode ver aqui Eu acho que eu reproduzi Lá na parte inicial Do relatório Eu gosto de fazer isso Logo lá No quarto parágrafo Tem aí os débitos 13.529,49 De COFIS Demais empresas E de PIS 9.374,14 Então ele solicitou aí 14.291,55 E o valor do débito Para compensar É muito superior a isso Então Não deu para Compensar Não, mas Ele Porque assim Na DECOMP Que eu estou vendo aqui Ele está pedindo 24.000 Porque ele fez O pedido de ressarcimento Cumulado Com uma declaração De compensação Foi A DECOMP É vinculada A ressarcimento E no ressarcimento Ele solicitou 14.000 Ah, foi por isso Então Ele fez a DECOMP E depois Vinculou Ao pedido de ressarcimento Ele colocou No DECOMP No DECOMP Então ele declarou Um crédito maior Do que ele tinha Habilitado Lá no DECOMP E tenta justificar isso Aqui na argumentação Só que não dá Para a gente Identificar Pedido de ressarcimento A gente tem que se atender Ao crédito Ao crédito De ressarcimento Que foi integralmente Reconhecido Esse foi o meu Entendimento A respeito Dessa ação Não, ele Aqui no No PER No ressarcimento Ele declara Só 14.000 Mesmo 14.000 E alguma coisa Né? Isso E aí A esse PER Ele associa O Ele fala assim Eu tenho um crédito De 24.800 Mas ele está pedindo Aqui no ressarcimento 14.200 E aí ele associa A esse PER A compensação E ele não alegou Denúncia espontânea também? Não Ele alegou Justamente É isso aí No recurso voluntário A questão aí De cerceamento De defesa E repetição aí Do que ele De que ele teria Um crédito superior Aquilo que foi reconhecido É porque os débitos Que ele está compensando São vencidos Né? E aí eu entendo Ele incultou Nos débitos As multas Né? E eu sou do entendimento Que na compensação Ele não precisa Pagar multa Porque eu entendo Que é pagamento E é Denúncia espontânea Mas eu não sei Se isso é matéria De ordem pública Para eu reconhecer De ofício Como reconhecer De ofício O que é? Ele não alegou Denúncia espontânea, né? Não Mas é matéria A gente já Trouxe Mas mesmo assim O crédito O que ele tem De multa Aqui Dá Mil e setecentos reais E o que ele tem De excesso De débito É nove mil Nem daria Nem aliviaria Para ele Mas eu não iria Um montante De débito A pagar, né? A questão do débito Aí A gente está Analisando o débito E não o crédito A gente tem que Ficar aqui Não A compensação Eu estou analisando A compensação Para dizer que é Denúncia espontânea Se o crédito integral For reconhecido Mas tudo bem Eu não vou Entrar na Não, não dá não O Marco tem razão A gente não pode Apreciar isso não É, então Eu acho que a gente pode Você está querendo Fazer uma De compensação Uma Uma Denúncia espontânea Para ele De amor A gente não pode De amor 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 Por mais que me doa O Marcão tem razão É verdade Eu vou Eu não li essa parte Final aqui do meu voto Mas eu vou Eu vou ler aqui Para tentar Escrever mais Esse ponto aí Em outras palavras O pedido da recorrente Abrange o pedido Complementar de ressarcimento Não o pedido De ressarcimento A matéria é essa Que o CARF Não detém competência Para analisar Esse que é a competência É É Material de Colegiado De segura instância Limita-se aquela Atribuída Ao colegiado A cor De rej Portanto Falta competência Para a manifestação Quanto ao saldo De débito Compensado Bem como Impertinente A tentativa De incluir No presente processo Em que não A gente já Ser dirimido Crédito complementar No correspondente Perder conta Então Está querendo ampliar Um pedido Que foi Inicialmente Feito Por ele E aqui A gente Não pode Fazer Isso O que eu Considerei Aqui É Porque a consequência De aplicar No espontâneo Reduziria Em R$1.700 O débito De R$9.000 Passaria Para R$7.000 R$8.000 R$6.000 Se não der Para discutir Isso Numa compensação Porque é débito Nunca vai ser Possível Discutir Mas é Interpretativo Marcos Tem razão Tudo bem Marcos Vamos seguir Eu acho Que também Por ele Não ter Alegado Eu não sei Se dá Para Reconhecer Isso De ofício A denúncia Espontânea Mas enfim Eu acho Que a matéria A matéria É de ordem Pública Sim Eu acho Que ela É impertinente A matéria Realmente Daria Para conhecer De ofício Mas a questão Aqui Eu acho Que não Aplica Essa É só Ponto Olha Eu particularmente Quero A compensação Como se fosse Pagamento Mas eu Não vi Também A aplicação Aqui Nesse caso Mas se você Está vendo Aí Não Não Sai do jogo Sai do jogo Ok Podemos Voltar Então Então O relator Está propondo Conhecer Em parte Para rejeitar Preliminar Doutor Ali Agora Eu achei Dando Você tirou a palavra Prelimação Você leu O voto Do Breno Eu te acompanho Acompanho O relator Obrigada Doutor Marcelo Acompanho Obrigada Doutor Marco Antônio Desculpe Acompanho O relator Acompanho Obrigada Doutor José Adão Acompanho O relator Muito obrigada Doutora Semeira Mestre Acompanho O relator Muito obrigada Doutora Sabrina Acompanho Obrigada Eu também Acompanho Então A decisão É por unanimidade De voto Conhecer parcialmente Para Contra preliminar Para rejeitá-lo Essa é a votação Do item O julgamento Do item 304 E nós temos também O item 305 Da mesma recorrente Dá tempo De votação Agora É bem parecido Com o anterior Mas qual a diferença Aqui nesse Ele solicitou O valor Posso Posso Deixa eu só Mencionar Então vamos passar O julgamento Do item 305 Com a mesma recorrente Cláudio Indústria Comércio E a IDL Por favor Doutor Marcantoni Como eu estava falando É bem parecido Com o item anterior Nesse aqui O crédito Novamente Foi Integralmente Reconhecido O pedido De ressarcimento Aqui é IPI Quarto trimestre De 2009 No valor De 18.631 E 99 O valor Do débito É Compensado É IRPJ Do primeiro trimestre De 2010 No valor De 59.631 E 49.96 Mas o que A recorrente Está pretendendo Aqui Ela está querendo Incluir Aqui Somar Ao crédito Reconhecido Um crédito Pleiteado Em outro Em outro Pedido De ressarcimento Sendo que Esse processo Trata Especificamente Desse pedido De ressarcimento 6052 Que foi Integralmente Reconhecido Então A gente não está aqui Analisando O outro pedido De ressarcimento Que se refere Ao trimestre Seguinte Ao primeiro trimestre De 2010 E se Apenas O pedido De ressarcimento De tempo Quarto trimestre De 2009 Então A DRJ Deixou isso Bem claro No acordo Recorrido A recorrente Não se conformou Repetiu a argumentação Aqui Alegou novamente Cesseamento De defesa Que eu estou rejeitando De acordo Com os fundamentos Da DRJ E em relação Ao Ao mérito Da questão Aqui eu vou fazer Uma leitura Bem Bem breve Sobre as minhas Considerações Estou dizendo aqui Que o crédito Penteado No Perdecomp Com final 6052 Foi integralmente Reconhecido Por meio Do despacho Decisório Número de rastreamento Com final 144 Emitido em 3 Do 1 do M12 E uma vez Sendo Reconhecido Integralmente Não há lide Que possa ser Instaurada Né Em decorrência Do ato Administrativo Original A inconformidade Da recorrente Refere-se Insuficiência De seu crédito Totalmente Reconhecido Reitera-se Para amortizar O débito Compensado Ou seja Contra a cobrança Do débito Remanescente Do encontro De contas Resignação Que não permite A apreciação Pelo rito Estipulado No PAF Aí estou Colocando aqui Também Que em decorrência De disposto No artigo 74 Da lei 9.430 De 96 Aí se conclui Que a análise Deste colegiado Quanto a pedido De restrição Ressacimento E compensação Limita-se A verificação Da existência De créditos Não há competência Para análise Concedente A débitos Declarados Em PEDECOMP Você está Aqui julgado Da nossa turma É o mesmo Que eu citei No anterior Do doutor Breno E eu esclareço Aqui que A recorrente Que é se valendo Estes altos De crédito PEDECOMP Com final 5550 Referente A ressarcimento De PI Do primeiro Trimestre De 2010 O que Extrapola Limite De apreciação Do direito Creditório Aqui PEDECOMP Não podendo Ser incluído No presente Processo Em suma A falta De competência Descolegiado Para a manifestação Contra a salda De débito Conversado Bem como Impertinente A tentativa De incluir No presente Processo Em que não Há litígio A ser dirimido O crédito Oriundo De outro PEDECOMP Conclusão Volto por conhecer Em parte Do recurso Voluntário Apenas quanto A preliminar Suscitada Para rejeitá-la Ok Muito obrigado Doutor Marco Antônio Podemos já votar? Nós estamos No item 305 E a proposta Do relator É também Reconhecer Parcialmente Temos a preliminar Para rejeitar Doutor Alí Acompanhe Muito obrigado Doutor Marcelo Acompanho Muito obrigado Doutor Salvador Acompanho Muito obrigado Doutor José Adão Acompanho Muito obrigado Doutora Semiramis Acompanhe Presidente Obrigada Doutora Sabrina Acompanho Acompanho Muito obrigada Eu também Acompanho Então a decisão É por unanimidade De votos Conhecer Parcialmente A preliminar Para rejeitar Com isso Encerramos o julgamento E a votação Do item 305 E encerramos a sessão Dessa manhã Dessa turma Eu peço por favor O apoio que encerra a gravação E aos demais que estão gravando também O apoio que encerra a gravação O apoio que encerra a gravação